E hoje em Curitiba, uma perseguição policial terminou com um assaltante morto e outro ferido. Tudo começou depois que dois homens roubaram uma fiorina. O veículo que levava um carregamento de baterias foi roubada no bairro Chaxim, Curitiba. Dois homens armados renderam o motorista e fugiram. Avisada, a polícia militar saiu à procura dos bandidos em fuga. A perseguição só acabou quando os assaltantes bateram o carro em uma cerca. De acordo com a PM, os dois homens desceram atirando. Os policiais revidaram. Um dos bandidos morreu no local. O outro ficou ferido. Ele usava uma tornozeleira eletrônica e foi levado ao hospital do trabalhador. O filho do dono do posto, que foi executado na semana passada em quatro barras na Grande Curitiba, prestou depoimento hoje. Leonardo Ribeiro, de 20 anos, estava acompanhado por outros familiares. Ele disse que viu toda a cena e que foi impedido de socorrer o pai. O rapaz ainda não conseguiu falar com a imprensa porque está muito abalado com toda a situação. Leonardo estava no carro com o pai, Rodrigo Andreata Ribeiro, dono do posto Costa Brava, que fica na rodovia Regis Bittencourt. Na imagem da câmera de segurança, é possível ver quando o Rodrigo desce do carro e caminha até o ônibus. Ele tentou pedir que manobrassem melhor o veículo, mas foi baleado por Luiz Alves de Oliveira, vigilante de uma empresa de escolta armada. Um homem foi morto quando tentava assaltar um ônibus do transporte metropolitano. Ele e um comparsa teriam invadido o ônibus e anunciado o assalto. Um dos assaltantes agrediu o motorista, que reagiu. Os dois entraram em luta corporal e o motorista conseguiu tirar a arma do assaltante e atirar na cabeça dele. O outro bandido fugiu do local e ainda não foi localizado. Em Curitiba, um bandido dirigia um carro roubado quando bateu em uma moto. Depois do acidente, o homem fugiu do local a pé, apontando uma arma para as pessoas que estavam na rua. O motociclista Eduardo Andrade de Carvalho, de 25 anos, foi socorrido e levado ao Hospital do Trabalhador. Algumas quadras adiante, o homem que causou o acidente roubou outro carro. A polícia ainda não localizou o suspeito.